O novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira, dia 20, aponta que até o dia 16 de abril, quatro casos de microcefalia foram confirmados no Amazonas. Ao todo, foram noticiados 14 casos suspeitos desde o início das investigações em outubro de 2015, sendo que oito permanecem na investigação e dois foram descartados. Mas voltamos a conversar com o neuropediatra, o doutor Francisco Tussolini, para falar um pouquinho a respeito desses casos de microcefalia, essa diferença entre uma microcefalia causada pelo vírus Zika e outra que por outros motivos. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite. Quatro casos foram confirmados, mas apenas um por Zika, né? Verdade. E é bom lembrar que o Amazonas está trabalhando muito nisso. A Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Saúde do município de Manaus tem vários trabalhos na comunidade e isso é muito bom. Eu faço parte do Comitê de Investigação de Zika pelo Estado e faço parte também do Comitê de Microcefalia. E nós temos no Amazonas, já confirmando agora dia 20, que saiu o último boletim, uns dois dias atrás, o último boletim saiu informando que nós temos 15 casos notificados de microcefalia, dos quais quatro têm microcefalia, mas não está relacionado à Zika, um relacionado à Zika e tem quatro casos descartados e seis que estão em investigação ainda. Então, é bom que a gente saiba que no Amazonas, até para que as pessoas entendam direitinho, desde outubro do ano passado nós começamos alguns casos de Zika no Brasil pelo Nordeste, com os casos de microcefalia pelo Nordeste e hoje tem vários estados brasileiros que não têm microcefalia ainda. O Amazonas, com casos provocados por situações aqui em Manaus, ainda não tem nenhum caso. Esse caso nosso confirmado, ele é importado, ele é de Roraima, a mãe fez o início da gravidez lá e a criança acabou nascendo aqui com microcefalia, mas está provado que o início da doença e, portanto, essa microcefalia vem de Roraima para o Amazonas. O Dr. Norte, falando, você acabou de falar sobre essa questão de outros estados. O vírus, ele sofre mutação dependendo do clima, da temperatura e outros fatores, de acordo com o estado que ele se encontra? Na verdade, hoje é uma pesquisa, está sendo mundial a respeito disso, se vai haver uma mutação do vírus da Zika. Mas eu poderia lhe afirmar que nós trabalhamos com um tipo de vírus Zika. Claro que nós temos muito medo que no futuro a gente comece a ter uma mutação. Isso significa que a gente... E aconteceu com a dengue, não é? Isso, a dengue é um exemplo. Claro, nós começamos com o tipo 1, tipo 2, tipo 3, estamos com o tipo 4 e 5. E agora a Zika, nós temos uma só forma de manifestação e os estados do Nordeste que, infelizmente, tiveram muito mais casos e outros estados do Brasil, graças a Deus, um com o tipo do Amazonas, nenhum caso e apenas um que ocorreu em Roraima e a mãe veio para o Amazonas e aqui nasceu a criança com microcefalia. A gente estava falando que, inclusive, a microcefalia, sim, dá para ser diagnosticada ainda na vida intrauterina e diferente do autismo, né? É verdade. O diagnóstico de microcefalia, ele deve ser acompanhado. Primeiro, se a mãe desenvolveu alguma clínica, tipo um exantema, uma febre, um mal-estar e que aquilo suspeitou-se de Zika, ela deve ser observada como Zika e vai ser acompanhado com o ultrassom do feto lá no útero da mãe para ver se o desenvolvimento da cabeça dessa criança era normal. Enquanto a cabeça, a medida da cabeça, inclusive, foi uma coisa muito boa e no início, no Nordeste, era qualquer criança abaixo de 33 era considerada microcefalia. Depois, o Ministério de Saúde colocou a norma que era o 32 e hoje nós temos duas medidas da cabeça da criança. Uma para o menino 31.9 e da menina 31.5. Então, se veja que a cabeça que estiver acima de 31.9, você não vai pensar em Zika e abaixo disso você pode pensar em Zika. E a outra coisa importantíssima que houve, Nádia, foi a medida da cabeça da criança. Ela não pode ocorrer na hora que nasceu. Deve ser uma medida da cabeça com 24 horas de vida. E a outra medida, ou melhor, pode medir entre 24 horas de vida e até 6 dias e 23 horas de vida. Não pode ser no sétimo dia. Então, você tem um período bom para medir a cabeça da criança que é depois das 24 horas até o sexto dia. E eu recomendo muito, os pais sempre tiveram uma preocupação quando ele chega na maternidade ou quando vai fazer o ultrassom da criança no útero da mãe é de ver o sexo da criança e se a criança é saudável. E eu acrescentaria hoje uma terceira pergunta que os pais devem fazer. Pode até perguntar o sexo, mas tem que perguntar se a criança é normal e qual é o perímetro cefálico do filho dele. E na maternidade, também recomendar que a cabeça da criança seja medida 24 horas depois. Aí sim, é uma medida que nós devemos acompanhar ambulatorialmente. É mais comum o sexo feminino ou masculino, doutor? É, não tem essa relação. Não tem. É uma... Como você não pode prever quantos crianças vão ser do sexo masculino quanto do sexo feminino, você não pode prever também quem terá mais chances ou menos chances de ter microcefalia. A microcefalia causada pelo Zika vírus é diferente de uma microcefalia causada por outros fatores? Existe. Hoje, por exemplo, você já tem microcefalia provocada por toxoplasmose. Você tem uma calcificação no cérebro dessa criança. E essa calcificação é longe dos ventrículos. Você tem, por exemplo, pelo citomegalovírus. Também causa microcefalia. E a calcificação é muito próxima dos ventrículos. Então, nós sempre convivemos com médicos e sempre convivemos com microcefalia. A nossa preocupação maior, Nath, é que a microcefalia provocada por Zika pode aumentar o número de casos nascidas. E nós queríamos lembrar uma coisa importante. 20% das mulheres grávidas vão ter clínica. E as outras 80% não terão clínica. Ela pode ter uma criança com microcefalia e não teve clínica nenhuma. Então, a gente costuma dizer que nós estamos vendo apenas a ponta desse iceberg. E esse iceberg pode ter bem maior que nós não estamos vendo. Então, 20% tem clínica e você pode fazer o diagnóstico antecipado. E 80% não tem clínica. Clínica seria o tipo de sintoma? Isso, exatamente. Se é sintomático ou não? Exatamente. É uma mãe que está grávida e teve febre e apareceu manchas vermelhas no corpo. E uma outra mãe que não teve nem febre e nem as manchas no corpo e sentiu mal-estar qualquer que ela pensou que era absolutamente nada e pode. Por isso que hoje existe essa preocupação. Hoje, a microcefalia provocada pelo vírus Zika é uma preocupação mundial. Grandes presidentes dos países do mundo inteiro foram na televisão pedir para as pessoas se cuidarem. O caso dos Estados Unidos, o caso do presidente da França. Enfim, são vários países preocupadíssimos com essa questão exatamente por isso. 20% está encerrando e 80% não está encerrando. Então, você veja que nós estamos lutando e lidando com um problema que é quase invisível para nós. Doutor, por que esses casos estão aumentando cada vez mais? A gente tem visto vários relatos a respeito disso. O que a população pode fazer? O que as mulheres grávidas podem fazer, por exemplo, para se prevenir? Então, a primeira coisa é que não tem que matar o carapanã. Você tem que evitar que tenha criadouro. As pessoas que se dedicarem, Nádia, a evitar que cresça o penilongo, o carapanã, na sua casa, eliminando qualquer possibilidade de água parada. E olha que hoje, você evitar água parada no Amazonas, nesse período chuvoso, é quase impossível. Você tem que fazer isso em 10 minutos. Mas nós queremos que as pessoas não desistam, não deixem água parada. Só com isso elas estão protegendo. E nós temos vários agentes de saúde, tanto da Prefeitura quanto do Estado, que estão fazendo trabalho diário na periferia de Manaus, recomendando. E o importante é que cada família cuide da sua casa. Se nós fizermos esse papel, com certeza, nós diminuiremos o risco de microcefalia em Manaus e no Amazonas. Fora isso, a mulher deve se cuidar, passar retenente. Sem dúvida, de novo. Que bom que a Nádia parece que é até uma médica, né? A mulher grávida, ela deve cobrir a maior parte do corpo dela. E nós temos que lembrar o seguinte, usar roupas claras, não usar roupas escuras. As roupas escuras na grávida, ela atrai mais o mosquito da dengue. E outra coisa importante também, Nádia, eles têm preferência por pé. Eles preferem regiões de odores diferentes. Então, as mulheres têm que cuidar muito os pés. Eu quando vejo uma grávida, agora eu fui ao banco, cheguei lá, uma grávida de blusinha curtinha, a barriga mostrando. Muito bonita a grávida, mas muito descoberta também. Então, aquilo é um perigo. E usar o repelente. A mulher tem que usar o repelente. E tem dois horários que são cruciais para a mulher se cuidar. É das seis da manhã às oito horas, nove horas da manhã, e das cinco às sete da noite. São os períodos piores para esse carapanã atacar essa mulher. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Amazônia. Volte sempre. Eu agradeço muito e muito obrigado. E que bom que as pessoas possam cada vez mais se cuidar. Isso que é importante. Obrigada mais uma vez.